A CIDADE NO BRASIL 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 Zoraia Moraes A CIDADE NO BRASIL NOME NOME Nesta noite Engrandecemos E exaltamos O nome do Senhor Jesus Cristo O único nome que pode salvar O único nome que ressuscita os mortos O único nome que pode libertar O nome mais poderoso do universo O nome de Jesus O nome de Jesus é poderoso O nome de Jesus é sobre todos Nome mais doce Nome mais lindo Nome mais lindo Nome sublime É o nome de Jesus O nome de Jesus Levanta os mortos Ele levanta os mortos Aleluia O nome de Jesus Ele levanta os mortos 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 Nome bendito, é o nome de Jesus Nome mais santo, nome mais puro Nome sublime, bendito, é o nome de Jesus Meu nome é Jesus Meu nome é Jesus Glória a Ti, Jesus Não há outro nome, Senhor Não há outro nome que se compare ao Teu Sobre todo nome Aleluia Não há outro nome igual ao Teu Jesus Debaixo do céu, Senhor Nome sobre todo nome É o nome de Jesus Jesus, Jesus Os mortos ressuscitam Os enfermos são curados No nome de Jesus Olá, muito boa noite na paz do Senhor, caro amigo telespectador Obrigado por nos receber mais uma vez em sua casa Obrigado por nos permitir adentrar no celular Para juntos estarmos compartilhando as boas novas da palavra de Deus Espero que vá tudo bem com você, com os seus Saiba que o Senhor é bom e que a mão do Mestre está sobre mim, está sobre você Para nos ajudar ainda nessa noite Para nos dar ainda nessa noite O fim que eu e você desejamos O fim tão esperado Talvez você planejou, projetou algo Saiba que o Senhor ainda está atento E vai conceder o desejo do teu coração Eu gostaria de estar falando com você a respeito de família Família do coração de Deus Quem projetou família foi o Senhor E a gente tem visto tanto sofrimento hoje em dia As famílias dilaceradas As famílias sofrendo As famílias passando por tantas situações difíceis E você pensa que o primeiro a sofrer com isso Não seja Deus, é Deus O primeiro a sofrer Porque família é do coração de Deus É uma instituição criada pelo Senhor E a gente tem visto a família sofrer por todos os lados A família sendo assediada, bombardeada por todos os lados Mas aquele que recorre ao Senhor Aquele que busca ao Senhor Aquele que clama ao Senhor Recebe vitória dos céus Em todo o tempo foi difícil criar filhos Em todo o tempo foram difíceis E são difíceis as relações interpessoais As relações entre marido e mulher Relações entre pais e filhos Em todo o tempo foram difíceis Mas aqueles que atentam para o Senhor Aqueles que buscam o Senhor Eles têm sim auxílio do alto Eles têm socorro do alto Eles têm assim maior recurso Tem maior ajuda Para que as suas famílias Elas possam andar em vitória Enquanto família Enquanto projeto de Deus E o Senhor é aquele que está interessado Em endireitar as coisas para mim Para você Eu não sei como é que está a tua família Eu não sei por quem você tem chorado Por conta de que você tem se lamentado Mas eu quero dizer para você Olhe para o Senhor Olhe para aquele que investe na família Olhe para o Deus Criador dos céus e da terra Mas como eu disse anteriormente Há muitos atritos Hoje em dia Sempre existirem E hoje em dia não é diferente No meio da família Mas a palavra de Deus Diz aqui No livro de Efésios No capítulo 6 Falando a pais E também falando a filhos Como é que deve se portar Para que as famílias tenham paz Para que as famílias Possam viver em harmonia E aqui Efésios 6 e 2 Diz assim Honra teu pai e a tua mãe Que é o primeiro mandamento Como promessa Lá no livro do Êxodo No capítulo 20 É um dos mandamentos Que o Senhor nos dá Honra teu pai e a tua mãe Para que se prolongue Os seus dias na face da terra E a gente tem visto Muitos pais sofrendo Por conta de filhos Ingratos Filhos rebeldes Muitas vezes filhos também Criados de qualquer jeito De qualquer maneira E a palavra de Deus orienta Nos auxilia E te ajuda a criar E ensinar o teu filho No caminho que se deve andar E diz a palavra de Deus Que até quando envelhecer Ele não se desviará dele E ainda que se desvie Ele vai se lembrar Daquilo que foi ensinado Você tem atentado para isso? Você tem pensado nisso? Olha como é que está o mundo Muitos pais têm chorado Porque os seus filhos saem E não voltam mais Outros saem E são mortos pelo caminho É uma bala perdida E vão em busca de outras coisas De outros prazeres Filhos rebeldes Muitas vezes filhos criados De qualquer jeito Hoje a gente tem visto É quantos filhos têm nascido E sem planejamento Uma estrutura familiar danificada Uma situação tão complicada Sabe o que é isso? É falta de olhar para a palavra de Deus E nos voltarmos para a palavra do Senhor E o Senhor Ele tem sim socorro pra você Não pense que está tudo acabado Não pense que está tudo terminado Não, o Senhor tem socorro Mas o Senhor também na sua palavra Ele fala para os pais Ele diz assim E vós pais Não provoqueis a ira A vossos filhos Mas criai-os na doutrina E a admoestação do Senhor Também há aqui uma recomendação Para os pais Porque há muitos pais Que provocam a ira nos filhos Nós estamos vivendo Outros tempos Outra era E nós temos Que nos adaptar Nós temos que olhar com carinho Nós não podemos querer que ele seja Ou que ele se comporte Da maneira que outrora Nós nos comportávamos 50 anos atrás Você veja aí A internet Essas redes sociais Como tem Talvez você Mesmo que esteja nos ouvindo Nessa noite Você nem sabe lidar com isso Mas os teus pequeninos Os teus adolescentes Eles sabem E você precisa Como diz a moçada aí fora Estar antenado Para não ficar Tão aquém de tudo Porque a gente tem visto Que isso tem sido um perigo Também em muitos lares Quantas crianças Têm se perdido Quantos adolescentes Quantos estão Emerser de homens malignos De situações absurdas Por conta da internet Por conta das redes sociais E você tem que ficar Preparado para isso Nós temos que nos preparar Para isso E a palavra de Deus Nos auxilia nisso Família do coração de Deus O Senhor É o primeiro interessado A reerguer a tua família A fortalecer o teu casamento A ajudar vocês A viverem em paz E harmonia E é uma labuta Dia após dia Aquele que diz Que não tem problema Na família Olha Eu agradeço a Deus Eu louvo a Deus Por essa pessoa Que assim faz Mas a maioria Eu acredito que 99% Tem sim problemas Na família E muitas vezes Se não tem Casamentos de filhos Pessoas agregadas Vão trazendo Outras complicações Que até então A sua família Não vivia E sabe quem é Que ajuda É o Senhor É o Senhor Que nos capacita É o Senhor Que te fortalece É o Senhor Que nos socorre É o Senhor Que quer te ajudar Para que a sua família Seja uma família Abençoada Para que a sua família Seja uma família Próspera Para que vocês Continuem olhando Para o Senhor Autor e consumador Da fé Dá sim Não deixe o inimigo Exterminar com a sua família Lude com todas As suas forças Lude Porque você tem Jesus Como seu auxiliador Você tem Deus Como aquele que socorre Aquele que fortalece Aquele que está pronto A acudir Todos aqueles que lhe pedem Que o Senhor Possa continuar Abençoando ricamente A sua vida A sua família Continue olhando Para o Senhor Fique com Deus E até o próximo programa Se o Senhor nos permitir Fique na paz E até lá Em nome de Jesus Tchau Você já ouviu falar Dos profetas menores Eles tem grandes mensagens Para a igreja Nos dias de hoje Estude em lições bíblicas Os doze profetas menores E entenda as advertências E consolações Para a igreja E ainda enriqueça Seu aprendizado Com os comentários Do pastor Ezequias Soares O currículo de escola Dominical CPAD É um aprendizado Que acompanha toda a família Revistas para berçário Maternal Jardim de infância Primários Juniores Pré-adolescente Adolescente Juvenis Jovens e adultos Discipulado Agora aprender e ensinar Ficou mais fácil Com o material colorido Do berçário A idade adulta Além disso Desfrute das versões Com capa dura E em tamanho grande Condições e preços Especiais para igrejas Adquira o currículo De escola dominical Nas livrarias CPAD Pelo 0800 021 7373 CPAD A editora da escola dominical Olá caro telespectador Aceite o meu cordial boa noite Na paz de nosso senhor e salvador Jesus Cristo Eu quero hoje Tratar de um tema com você Aqui no nosso programa Aspecto Cristão Um tema bem propício Para os dias que estamos vivendo Cidadania Cidadania Estamos vivendo um momento De eleições Eleições no nosso país Eleições municipais E é bom que tratemos disso À luz da palavra de Deus Mas antes Eu quero ler Uma parte da Bíblia Sagrada Registrada Na epístola do apóstolo Paulo Aos romanos No capítulo 13 Versículo 1 O que diz assim Toda alma esteja sujeita Às autoridades superiores Porque não há autoridade Que não venha de Deus E as autoridades que há Foram ordenadas por Deus No versículo seguinte No 2 Diz assim É exatamente A continuação Paulo recomenda Por isso Quem resiste à autoridade Resiste à ordenação de Deus E os que resistem Trarão sobre si mesmos A condenação E no versículo 3 Que é o seguinte Ele diz assim Porque os magistrados São terror Para as boas obras Mas para Porque os magistrados Não são terror Para as boas obras Mas para as más Queres tu Pois não temer a autoridade Faze o bem E terás louvor dela Quando nós falamos Em eleições Pensamos logo Na política eleitoral Na campanha eleitoral Na campanha Nós estamos preocupados Naquele candidato Em que conhecemos Que conhecemos Melhor as suas propostas Seja para vereador E prefeito Como é o caso Da eleição Que estamos vivenciando Ou mesmo Em outras eleições Para deputado Estadual Federal Senador Governador Presidente da república E presidente da república Nesse momento Existe uma série De questões Que são analisadas Empatias Antipatias Gosto Não gosto Prometeu Não prometeu O que eu quero Que eu quero falar Para você Na condição De cristão Em um país Democrático Esse é o meio Que Deus permite Para que sejam eleitas As nossas autoridades Uma vez eleitos Essas pessoas Eles são autoridades Sobre nós E de acordo A palavra do Senhor Magistrados Constituídos Por Deus A quem nós devemos Obedecer Portanto É muito importante Esse instante Que isso está muito Acima De qualquer carreata Que isso está muito Acima De qualquer manifestação De grandeza De manifestação De apoio Dos motivos Pelos quais Você escolhe O seu candidato É hora de fazê-lo Com responsabilidade O cristão verdadeiro Usa do seu Direito de cidadania Com responsabilidade Cristã A questão Está muito acima De ganhos Eventuais Está muito acima De trocas De barganha Aliás O seu voto Não é para ser trocado Por nada O seu voto É para ser depositado Na urna No melhor candidato O melhor candidato Nem sempre É o seu amigo O melhor candidato Nem sempre É aquilo que você conhece Até pode ser Que seja Mas não necessariamente É necessário Que você deposite O seu voto A urna Com responsabilidade Outro sim Meu caro E querido irmão Não deixe de votar Pensando Que você está Simplesmente Deixando de lado Ou não participando Não votando Você está colaborando Com outras pessoas Que talvez Não tenham O perfil Que você desejaria Que tivesse Não votando Você está Abrindo mão Do seu direito De cidadão Não se esqueça Que como cristãos Nós somos cidadãos Duas vezes Somos cidadãos Dos céus É verdade Isso Estamos caminhando Para a canaã celestial A nossa pátria Permanente Não é aqui É o céu Mas enquanto Estivermos aqui Isso não é só um direito É um dever nosso Cumprir com as nossas Obrigações Amanhã não adianta Reclamarmos Se essas autoridades Estão agindo bem Ou errado Ou simplesmente Não respeitá-las Por causa disso Afinal Saiba que aquele Que foi eleito Aquela pessoa Que for eleita Será autoridade E deverá ser respeitada Até a próxima eleição Até que surja Uma nova eleição Que possamos usar Do direito Do dever Do nosso voto Como cidadão Para mudar Até lá Eles são magistrados É a permissão de Deus Esse é o nosso sistema Que a Bíblia Manda respeitar A Bíblia Manda honrar Não adianta Depois Não querer honrar Ou não querer Se submeter Porque você Não votou Ou voltou E achou ruim E te arrependeu Não serão autoridades A hora de fazê-lo Com responsabilidade É nesse momento Portanto Não abra mão Desse direito Que também é um dever Não se esqueça Que em nossa nação O voto é Obrigatório E outra coisa Que eu queria dizer Para você Que é bíblico também Diz a palavra de Deus Quer comais Quer bebais Ou façais Qualquer outra coisa E eu incluo aqui O direito de cidadania Eu incluo aqui O voto Faça isso Para a glória de Deus O resultado Nós não sabemos O que vai acontecer O resultado A Deus pertence O resultado É a apuração Das urnas Que vai dizer Mas é importante Que você vote Com consciência Que você não troque O seu voto Que você não Barganhe o seu voto Que você vote No que é melhor Para a sua cidade No que é melhor Para o nosso bem-estar Para o bem-estar Da nossa comunidade Portanto Você saiba Que você estará Depositando o voto E elegendo aquele Que estará exercendo Autoridade sobre nós Esse candidato Ou essa candidata Seja para prefeito Seja para vereador Homem ou mulher Essa autoridade Terá poder de comando Do ponto de vista Da cidadania Sobre as nossas vidas Que Deus permitiu Que o nosso processo Democrático Em nossa nação O Brasil Seja feito Através do meu voto E do seu voto Portanto Faça isso Com responsabilidade E segundo Faça isso Para a glória de Deus Você tenha orgulho Do seu voto Depois Você possa Ter alegria Do voto Que você deu Como cristãos Temos sim O direito O dever De votar Como cristãos Deveremos usar Esse voto Para a glória Do nome do Senhor Isso é uma questão De consciência Não é questão De simplesmente De gostar Desse ou daquela Analise as propostas Faça isso Com responsabilidade Deposite o seu voto Na urna E glorifique a Deus Através do seu voto Vamos orar A respeito desse assunto Obrigado Senhor Porque nos permite Compartilhar Com os nossos Telespectadores Esse assunto De suma importância Para a nossa nação Para o nosso estado Para a nossa cidade E por que não dizer Meu pai Que para as nossas famílias E para o destino Das coisas Porque a cidade É o núcleo Onde moramos Onde habitamos Abençoe os nossos Telespectadores Que cada um Possa Senhor Fazer o seu voto Votar com consciência Votar com responsabilidade Fazê-lo de tal maneira Que o nome do Senhor Jesus Cristo Seja glorificado Através desse voto E também Senhor Que venhamos a respeitar O resultado das urnas E ter aqueles Que foram eleitos Como autoridade Sobre nós Assim meu pai Nós oramos Pedimos a tua bênção Sobre esse assunto No nome Para a glória de Jesus Amém Amém E amém Como será o futuro Do nosso país Surge a pergunta No olhar e na alma Do povo Cada vez mais Cresce a fome Nas ruas Nos morros Nada vez menos Dinheiro Para sobreviver Onde andará A justiça Outrora perdida Só me a resposta Na voz E na vez De quem Manda Amém Homens Homens Com tanto Poder E nenhum Coração Gente Que compra E que vende A moral Da nação Brasil Brasil Olha pra cima Existe uma chance De ser novamente Feliz Feliz Brasil Brasil Há uma esperança Volta teus olhos Pra Deus Justo Juiz Brasil Olha pra cima Existe uma chance Existe uma chance De ser novamente Feliz Brasil Há uma esperança Há uma esperança Volta teus olhos Justos pra Deus Justo Juiz Como será O futuro Nosso país Vem aí O sétimo congresso De escola dominical De dez a treze de outubro No Rio Centro Rio de Janeiro Com os palestrantes José Wellington Bezerra da Costa José Wellington Júnior Ronaldo Rodrigues de Souza Antônio Gilberto Elienay Cabral Claudio Nor de Andrade Elaine Cruz Jamiel Lopes Entre outros E dos Estados Unidos Tommy Barnett Johnny Moore E Marlene Lefiver Prepare já a sua caravana Pagamentos facilitados Informações pelo 21 2406 7400 Ou pelo site cpad.com.br Barra eventos Sétimo congresso De escola dominical Uma realização CBAD É pessoal Nosso tempo foi embora Trinta minutos Se passaram rapidamente Chegamos ao final De mais um Aspecto Cristão TV Prometemos voltar Na próxima semana Permitindo Deus Com mais uma edição Que você tenha Uma semana de bênção Uma semana de paz Que o nome do Senhor Seja glorificado Na tua vida Em cada uma Das suas ações Que o Senhor Revista você De vitória Em vitória A cada momento Que o Senhor Continue abençoando Também a sua família É a nossa oração Em nome de Jesus Fique com Deus E até a semana que vem Permitindo Deus Bye Bye Como agradecer Pelo bem que tens feito a mim Que vem demonstrar Quanto amor Tu tens Ó Deus Por mim As vozes De milhões De anjos Não poderiam Expressar A gratidão A gratidão Do meu pequeno ser Que só pertence a de mim Adeus Seja glória Adeus Seja glória Adeus Seja glória Pelas bênçãos Pelas bênçãos Sem fim Com seu sangue Saúde Seu sangue Salgou-me O sangue Salgou-me Seja glória Seja glória Seja glória Amém